E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Quantos watts eu vou perder se eu posicionar minha placa solar de maneira incorreta no meu telhado? Se eu posicionar ela aí para o norte, quantos watts? Se eu posicionar ela plana, perco quantos watts? E para o oeste? E para o leste? Se eu inclinar um pouquinho noroeste, um pouquinho nordeste, como é que fica essa questão aí? Te garanto que você vai se surpreender com as informações que a gente vai trazer nessa aula. E você vai ver o quanto é importante a informação correta para não prejudicar os amigos aí que pretendem instalar sistemas de energia solar off-grid ou até on-grid. Então vamos aí para as informações necessárias. Vejam, vamos ter como base aqui no Brasil. A gente mora no Brasil, nosso canal, apesar de trazer informações que pode ser usada no off-grid do mundo todo, mas quanto à inclinação, vamos trazer aí informações quanto ao nosso posicionamento aqui no Brasil. no Brasil. Vejam, informação básica aí eu vou tentar deixar algumas figurinhas nesse vídeo para que os amigos entendam. No Brasil, nós temos aí o nascimento do sol aí do leste, passando aqui por cima, se pondo no oeste. E nós temos que essa inclinação do sol durante esse caminho, ele vai fazendo algumas variações de acordo com as estações do ano. Mas no verão a gente tem um sol mais para cima, mais para o inverno a gente tem uma passagem, um caminho mais inclinado desse sol aí, do seu nascer ao oente. Então, só para vocês se ligarem nisso. E hoje, qual a informação, as informações oficiais que a gente colhe aí nos institutos, que fazem todas essas medições e passam para a gente? Qual a informação oficial em questão de inclinação? Eles dizem que o Brasil, pela sua posição privilegiada em relação ao sol, a gente tem que ter uma inclinação das placas solares sempre a menos ou a menor do que a latitude da região. Essa é a primeira informação. Uma região aí, uma latitude, por exemplo, 20 graus, teria que ser a inclinação menor do que 20 graus. Agora, onde é que o bicho pega aqui? Muita gente diz, ah, meu telhado não tem essa inclinação, vou ter que fazer uma mega estrutura para poder dar a inclinação aí correta para chegar nessa inclinação correta, recomendada pelos institutos, senão vou perder eficiência tudo. A questão do vídeo é isso. Quantos lotes a gente vai perder? Será que é isso tudo mesmo? Vamos primeiro falar aí de índices. Segundo, os mesmos institutos de medição, nós temos que, no Brasil, uma placa que deve, para ter seu desempenho aí total, está apontado para o norte, porque tem um maior aproveitamento do nascer ao pôr do sol, se você fizer uma inclinação, um posicionamento mais para nordeste ou mais para noroeste, um pouquinho, você vai ter perdas entre 3% a 8%. Isso mesmo, você tem a lá posição perfeita, inclinação para o norte. Se você virar um pouquinho a noroeste ou a nordeste, você vai ter perdas entre 3% a 8% no pior cenário. Se você tiver aí uma inclinação para mais leste ou para mais oeste, essa perda aumenta um pouco, fica entre 12% a 20%. Mais a leste e mais a oeste. 12% a 20%. Você já diz, oh, é um grande índice. Vamos pensar mais um pouquinho. E no pior cenário, tem casas que não tem como instalar, nem norte, nem leste, nem oeste, nem mais a noroeste, nem mais a nordeste. Tem que ser um telhado sul. A pior hipótese aqui para o Brasil. Quanto por cento a gente vai perder com essa inclinação aí mais para o sul? Entre 25% a 30%. Oh, meu Deus, 25% a 30%. É o fim do mundo. Já não vou botar energia solar. Vamos traduzir em watts. Vamos começar do pior cenário para o melhor. Uma placa dessa aqui, 100 watts, pico. No pior telhado, telhado sul, ao invés de me dar 100 watts, pico, por hora, vai me fornecer quantos? Vamos olhar no pior cenário, 35% de perda, 65 watts. No melhor cenário, 75 watts. Eu vou deixar de ter um sistema de energia solar, porque meu telhado, infelizmente, é um telhado sul, e a placa que ia me render 100 watts por hora vai me entregar apenas aí entre 75, ou no pior cenário, 65. Não. Eu vou investir milhares de reais para corrigir uma inclinação de telhado, e dependendo da região, da ventania, tudo, provocar até um acidente? No meu caso, eu entendo que não. O que é que a gente faz nesse caso? Calcule aí, você botar 10 placas dessa, de 100 watts, você teria no melhor cenário mil watts. Se você estiver nesse cenário de telhado sul, você vai ter entre 650 a 750 watts. O que é que eu posso fazer para corrigir isso? Para chegar nos mil desejados? Três plaquinhas a mais. Acrescentando três plaquinhas a mais, vou compensar essa perda aí de até 35%, três plaquinhas ou quatro plaquinhas a mais, vou conseguir os mil watts que eu estava desejando. Consigo corrigir acrescentando um pouco mais de placas. Vamos lá. E aí, estou para o norte ali conseguindo 100%, praticamente, o pico da minha produção. Se eu virar aqui mais para leste, vou perder aí 10%. O que é que eu... 10% de 100 watts. É quanto? 10 watts. Minha placa, ao invés de produzir um pico de 100 watts, vai produzir 90 watts. Quero compensar 10 placas dessa, estou perdendo uma. O que é que eu vou fazer? Vou botar uma a mais. Vou gastar inclinando tudo. Nos piores cenários, pessoal. Só quero mostrar para vocês que fazem muito enxame sobre essa questão da inclinação. Mas você já viu. Presta atenção. Você que gosta de prestar atenção na instalação de sistemas de energia solar fotovoltaica. Quantas empresas instalando energia solar em vários telhados diferentes? Você vê elas subindo telhado, fazendo estrutura de correção. É raro. É exceção. A maioria pega o telhadinho do jeito que está e mete as plaquinhas. Porque as perdas são pequenas. Tirando o telhado sul, que chega aí aos 35%, vai chegar aí a 10%, 12%, 15% na maioria dos telhados. Como é que se compensa isso? Às vezes acrescentando uma placa grande a mais. Um sistema com 4, 5 placas de 400, 500 watts, você bota uma a mais, você até compensa essa perda que você teria pela inclinação ou pela posição do telhado. Ou seja, é uma questão, entre aspas, irrelevante para decidir se vai ter ou não energia solar. Em qualquer cenário, até com o telhado sul, vale a pena a instalação. Não é por causa de inclinação de telhado. Se você for inculcar em questão de telhado, você vai perder o grande benefício da energia solar, da produção. Só estou lhe mostrando em watts para você ver como é pouca diferença. Aí me perguntaram, um amigo inscrito, Tarcísio, eu quero botar ali no meu carro, no meu motorhome, mas ela vai ficar reta. Eu vou perder, porque tem inclinação para o norte e para o norte. Primeiro, o motorhome vai ficar em movimento. Não vai ficar inclinado para canto nenhum. Vai ficar reta. Qual aí a porcentagem? Uma placa aí plana. 90%. Vai ter uma perda de 10%. Nessa questão do norte e do sul, ele vai estar em movimento ali. E vai estar gerando. Se ele botar um controlador de carga com bluetooth e acompanhar no painel solar, ele vai ver que ele andando num dia ensolarado, que não tenha nuvem, que não tenha sombreamento, ele não vai ter mudanças quase nenhum ali, fazendo o percurso, movimentando essa placa, ora para norte, para leste, para oeste. Ele vai ter estando ensolarado e não tendo sombra. Com sombra, aí muda a questão. Mas essa questão da inclinação, da uma perda pequena, não é um fator decisório para instalar ou não instalar. E no pior cenário, com uma placa de 100 watts, você vai perder 35 watts. Vai gerar ainda 65 watts. O Brasil é privilegiado. Imagine aí que em alguns polos, dependendo da época do ano, você vai produzir 15% a 20%. Aqui não. É o contrário. Aqui no pior cenário, você extrai 65% da potência de uma placa solar. Então, vamos deixar de complicar a energia solar. Vamos deixar de fru, 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 mimimi. Pega o cara que mal instala a energia solar. Olha isso, uma placa. Você tem que levantar o telhado 2, 3 graus para ficar 100%. Aí o cara vai gastar 2, 3, 4 mil reais, fazer uma gambiarra do tamanho do mundo. Vem uma ventania, arrasta tudo, derruba a casa dele, derruba o telhado, mata o vizinho, por causa que o cara está fazendo frescuragem com inclinação da placa. Aí, calma, calma. Taciso é dado técnico. É, sim. Deve ser considerado muito, principalmente para quem vai fazer uma mega instalação, uma usina de megawatts, onde 5% pode significar 5, 10 kilowatts a mais de geração, principalmente quando ele vai montar a estrutura. Agora você pegar uma residência que já está com o telhado montado, você não tem para onde fugir. Só se derrubar a casa e fazer de novo. Você ficar implicando com a inclinação de telhado que vai variar 3, 5, 8, 12%. Quer os mil watts? Vai perder 10%. Bota mais uma placa? Resolve. Deu para entender onde eu quero chegar? Não desmerecendo os cálculos, mas mostrando a realidade. Pintam uma cor absurda e é uma coisa simples. Gostou? Taca o like. Não gostou? Vai no dislike mesmo. Não tem nada não. É assim mesmo. Tem gente que é grato pela informação gratuita, tem gente que é ingrato. E aí a gente vai seguindo. Deixar dúvidas aí. E a gente responde com mais uma aula. Obrigada. E aí a gente vai começar. E aí a gente vai conversar.